Eu vou trazer o que eu tenho de melhor, que é a informação. Eu gosto de informar vocês, de trazer fatos, de falar sobre dados. E é isso que eu vou fazer agora, nesse momento enciclopédia do nosso NBB Showtime. Então eu vou começar. Número 1. Nas oitavas de final, o histórico é muito bom para os mandantes. Desde que as oitavas viraram o melhor de três, só um time venceu, tendo a pior campanha, que foi o Fortaleza Basquete Cearense. Na temporada 18-19, eliminou o Paulista por 2x0, ganhou o primeiro jogo lá na capital do Ceará, depois confirmou a classificação na capital paulista. A única equipe de pior campanha que venceu as oitavas melhor de três. Então, não tem como falar que os times que não ficaram na frente da tabela de classificação, nesse ano de quinto e oitava, não são favoritos, porque o histórico é todos deles. Mas favoritismo não entra em quadra, e temos tudo para ter séries muito equilibradas. Mas o fato é que os mandantes ganharam praticamente todas as séries, desde que as oitavas viraram o melhor de três, só uma vez o time de pior campanha foi lá e carimbou. E aí, meu amigo, tem outro dado que é metade e metade, então esse não tem como falar o que vai acontecer. Mas das 12 temporadas que o NBB teve playoffs, a gente está na 14ª edição, tivemos uma temporada, a temporada 19-20, que não foi concluída por conta da pandemia de Covid. Então, são 12 temporadas de playoffs. Nessas 12, seis vezes, na metade, os times do G4 chegaram eles mesmos nas semifinais. E nas outras seis, não, porque o nosso campeonato é muito equilibrado. Então, não é porque o cara é favorito, que ele tem a campanha, que ele vai confirmar a passarinha dele nos playoffs. Então, olha como a gente traz aqui o equilíbrio do NBB. Nas oitavas, os mandantes tomam conta. Mas aí, a partir das quartas, meu amigo, é tudo indefinido. Metade e metade, como está ali na nossa tela. Então, de 12 temporadas, seis vezes os times do G4 confirmaram lá e chegaram nas semifinais. Mas nas outras seis, teve mudanças aí pelo meio do caminho. E você sabia que o recorde de pontos e de assistências dos playoffs é do mesmo jogador? Impressionante o que fez Meniquezada na temporada 2013-2014, esse dominicano que atuou com a camisa do São José. Ele marcou 50 pontos nas quartas de final contra a Brasília, no jogo 4, lá em Brasília. Impressionante o que ele fez naquela ocasião. 50 pontos, a segunda maior marca do NBB na história, só perdendo para os 63 pontos do Marcelinho. E no playoff anterior, contra o Palmeiras, ele tinha feito um jogo de 19 assistências. Dá uma olhada, foi 78 a 77 e o cara deu 19 assistências. Nas oitavas, 19 assistências. Nas quartas, 50 pontos. Acho que nunca ninguém fez isso numa liga de basquete do mundo. Então, Meniquezada, onde você estiver aí no mundo, jogando bola, meus parabéns. Eu acho que vai ser difícil alguém bater essas suas duas marcas. Elas vão perdurar aqui no NBB por muito tempo. E o cara fez não só, não é só o mesmo jogador, como também na mesma temporada. Então, o que fez Meniquezada é louvável. E por isso que eu trouxe esse dado aqui legal para vocês. Record de pontos e assistências dos playoffs do mesmo jogador, o dominicano Meniquezada. Vamos para a próxima tela? E aí, produção, temos os atletas que disputaram os playoffs do NBB em todas as temporadas. Eu só vou trazer um detalhe. Alguns perderam algumas ali. Por exemplo, o Marquinhos não jogou a primeira. Mas esses são os caras com mais jogos de playoffs na história. E o cara que manda nos playoffs do NBB é ele, Alex Garcia, o brabo. É isso, o brabo é o cara com mais jogos. São 110 jogos. E é também o maior cestinha da história dos playoffs. 1.829 pontos para o brabo. Uma média aí de 16 pontos, próxima à sua média da carreira. Então, o brabo nos playoffs, ele costuma até subir de produção. Aí temos o Jefferson com 107 jogos. Isso porque ele não jogou os playoffs de 2014 e 2015. Não, muito provavelmente, ele teria passado o Alex. Claro que o Alex também teve uma lesão em playoffs com a camisa de Bauru. Quando ele se machucou nas oitavas. Mas aí são as curiosidades. O Olivinha participou também de todas as edições dos playoffs. 12 playoffs para ele. 99 jogos e 6 títulos para o Olivinha. O Alex tem 4. Arthur e Schilton não disputaram todos. Mas olha como os caras são grandes no nosso basquete. 97 e 96 jogos. Seguidos de perto pelo Marquinhos com 95. Que só não jogou uma vez o playoff. Que foi a temporada do NBB que ele não jogou. Que ele estava no basquete europeu. O Murilo, jogador histórico nosso, com 92. O Xamel, que disputou todos. E infelizmente esse ano não vai poder estar em quadra. Tem 91 jogos. E o Larry Taylor com 89. Para fechar nosso top 10 que não está aí na lista. É o Jonathan. Agora do César e Franca tem 87 jogos. Impressionante a carreira também do Jonathan. Aqui no nosso basquete. E aí o último fato. É que o nosso Gustavinho Lima não está aqui. Mas ele escreveu o nome dele na história dos playoffs. Por quê? Porque ele estava no time de Mogi épico. Que foi o primeiro time a ficar em 12º colocado. A eliminar depois um time do G4. Já tinha feito história eliminando o 5º colocado Pinheiros. Aí eliminou o Limeira. Uma virada. A primeira virada depois de estar perdendo de 2x0. O Limeira ganhou os dois jogos em casa. O Mogi, que era conhecido como time de guerreiros. Venceu as duas partidas seguintes no Hugo Ramos. E aí conquistou uma vitória numa batalha lá no Ginásio Volucato. Que o Gustavinho fez 20 pontos. Ele pode falar. Ele traz aqui. Ele disse que foi o melhor jogo de basquete da vida dele. Então é um momento especial do nosso Gustavinho Lima. Vamos recuperar imagens desses momentos nos próximos programas. Porque é um jogo histórico. Não só para ele. Mas para todo o nosso basquete. Que foi uma virada histórica. Depois de estar perdendo por 2x0. Que foi a primeira vez. E também o momento em que o 12º. O cara que tinha ficado na última vaga dos playoffs. Conseguiu eliminar um time do G4. E chegar nas semifinais. Depois o Mogi acabou eliminado pelo Flamengo. Numa série também espetacular. Que foi vencida por 3x1 pelo time da Gávea.